Música Caiu o relógio, derrima da ponte, tamo junto galera Movela pra macho, oferecimento mijo de égua Transportadora Marigaya, Marigaya Logistics Transportando o futuro Aoi, clandestino e saio de lá, tamo junto com a ambada Carreguei no porto aqui do lado, passar essa ponte, bem aqui do lado aqui, é a minha entrega Hoje tá bem... Bem parado de lá né, aqui pra trás também aqui tava tudo congestionado São 98 ali, tá marcando, tem que trocar aquele relógio ali ainda Isso se eu não me engano tem que sair aqui agora Saída 1 Vamos ver se eu jogo pro lado de lá 9854, vai ser 954 agora Vai dar espaço pra eu entrar aí ou não? A entrega é praticamente em Dartford Eu tô com esses tijolos aqui que a gente carrega aqui no porto de Tilbury Eles não são bem amarrados né E os palos mexem muito Então tem que tá indo daquele tipinho né, bem pezinho de moça né As coordenadas aqui no papel tá escrito... parece ser uma obra né Land of East Side of, no, Land of East Side of, no, Land of East Side of, Height Não tem... não tem rua, não tem nada né Vamos lá procurar Esse miolo aqui pra mim eu acho que é a pior... a pior parte da Inglaterra toda é essa bosta aqui né Essa região dessa ponte aqui Aí eles ainda colocam essa... essa... a box aqui né, esse negócio amarelo no chão aí Que você não pode parar em cima né E tem câmera ali filmando pra te fazer a multa né Só que o trânsito aqui nunca flui direito Né, por causa do... que o povo aqui vai entrar ali na... na... fazer o giro ali pra entrar aqui debaixo Lá embaixo tá parada lá ó Então aí para aqui, parou aqui e congestionou ali atrás Congestionou ali atrás e segura esse lado de cá também Tipo aí segura ali, aqui, ali, segura de lá, segura tudo né Tipo... acho que pra mim é o lugar mais mal planejado que existe Aí vai segurando aqui, vai travando ali Aí o povo trava aqui Trava lá, trava lá atrás Trava tudo Vira uma... vira um balaia aqui que não dá pra entender mais nada né E toma a multa né Parou com a multa aqui em cima aqui, você vai levar a multa né Isso daqui é a parte mais inútil da Inglaterra Pelo amor de Deus Olha o lugar escumungado, viu E vai dando sim... quatro e meia, cinco horas Aí sim que fica bom né Se lá de lá vai até lá na casa do caralho né Que aí tá todo mundo saindo dessas fábricas aqui em volta pra ir embora pra casa Aí você pensa, não, eu moro aqui em Dartford né Que aqui do lado aqui Que se foda Você vai gastar uma hora né Se você morar aqui e trabalhar aqui do lado aqui Só pra você sair da sua casa pra chegar lá No trabalho vai gastar dois dias né Do tanto que isso aqui é ruim Duas milhas e cem Três quilômetros só hein, tá bem aqui perto já ó Três quilômetros só que tem a sua casa Tudo indica que é por aqui Pelo menos tudo que eu estou falando é o naveba Inside of height Se é obra eu não estou vendo grua Langley Square Agora é a hora da tensão né É a hora que eu mais gosto Será que a gente vai travar? Será que a gente vai achar na primeira? Será que vamos se fuder? Será que vamos atolar? Atolar não já tem uns dias que não chove né Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Chega pra lá tia Caraca mano Qual é que eu pego o carro ali? Ah tem uma obra ali Já vi umas gruas já 3 metros e 33 Não passa Tem uma obra enorme ali Apareceu as gruas Victoria Pra que lado que é agora? E agora? Central Road Deixa o colega passar ali Que se não Pra lá não Onde que porra é que é a entrada? Vamos na outra rotatória ali na frente Aqui não pode entrar, tá escrito, né? Rodando a rotatória igual bosta na água, né? Vamos lá? Vamos lá? Central Road Pelo menos ali eles colocaram a placa Aquela vez uma obra que eu peguei lá Que eu entrei errado na saída Do negócio Que o maluco lá ficou doido Comigo lá Eles não tinham colocado na porra da placa lá não E agora? Vai perguntar, né? Os caras demoraram tanto Mas tanto aqui pra descarregar Quando eu cheguei O clima tava razoavelmente bom Quando eles decidiam descarregar Depois tinha começado a chover Tem que sair de ré aqui Porque senão não... Vai sair lá na rua, lá atrás, sabe? Vamos ver aí Ô bitoneira Passa aí Demorou muito porque ele... Ele falou... Você descarrega, né? Ele falou assim Só foca a cabeça da rola Como é que eu descarrego isso aí? Não sei com umas palas de... De tijolo, né? Ué, mas... Como é que faz? Você não sabe o que tem que saber? Entendeu? Como é que a gente pode fazer aqui, hein? Os caras deveriam ir lá atrás Segurar o trás lá, hein? Tem um que segurou lá pra mim, ó Super gente boa Obrigado Ô caralho Ixi, bicho, aqui não vira não, hein? E aí, moleque? Eu vim alegre ali, ó Achando que ia dar pra virar, mano Eu vim alegre aqui, agora aqui E aí, vai virar, beleza, hein? Vou subir um pouquinho de ré aí Porque senão não vai dar pra virar ali, não Parece que eu subi em cima do semáforo aqui Pra agradecer o rapaz lá E fui virar Parece que eu pego o semáforo e jogando no chão Agora sim O que nós vamos fazer agora? Agora vamos lá no porto Fazer, carregar mais uma pra Morrer esse, o viado Carregar mais uma pra Pintebra E amanhã nós vamos pra lá Aqui fiquei umas três horas, mais ou menos Era pra ter feito outra carga Mas Aí é aquela, né? Nessas horas aí que você perde dinheiro Se tivesse feito já o jogo aqui rapidão aqui De outra carga pra fazer aqui perto, né? Mas agora como tá tarde Não dá mais tempo de lá carregar, né? Porque se é um horário lá aqui Até uma hora, né? A coleta, então Então fodeu, né? E o cara lá ficou enrolando Porque ele queria que eu descarregasse Ele falou assim Ah, mas o pessoal geralmente que vem com tijolo Eles vêm com aquele empilhador, né? A empilhadeira já lá atrás do outro trailer, né? Muffet, que eles chamam, né? E eu não tava nem lembrando o nome do negócio E falando, e falando, e falando Eu falei assim Mas é o negócio Ah, é o Clumps, né? Pra pegar Ele... Não, não, não Aquele empilhador fica lá atrás Eu falei assim Ah, não, mas sim Não tem nenhum nem outro, cara A carga é essa daí, ó Ele é Eu tô vendo, eu tô vendo aí Mas aqui é um problema Isso aqui Eu falei assim Uma obra Vocês não vão ter um empilhador aí Pra descarregar esse negócio? Comércio afiado, né? Porque eles querem facilitar o lado deles, né? Que aí ele deixa o peão deles trabalhando A linha tá em outras coisas E você faz o trabalho deles, né? Ele falou assim Olha, a carga tá amarrada ainda Se você quiser, bem Se não quiser, você me fala Que eu ligo lá no O despachante da carga lá E eu falo que você tá retusando Descarregar Pega e vai embora Não tem problema não Magicamente os caras arrumam a solução Isso que é bom Isso que é bom Que agora vamos enfrentar o tráfico ali de Dartford Dá uma olhada ali pra isso que tava meio, ó Meio zoado Já vamos colocar a carga concluída na... No nosso esqueminha de cargas, né? Já delivered Cargas entregues, né? Já pra fazer a parte da faturação aí pro... Final de semana Carasal da Ocascai Hoje eu achei uma... Achei não, eu já sabia já, né? Tem um... Chama de bunker, né? Que eu tinha falado aí Acho que eu tinha outro vídeo aí também Dentro do porto de Tilbury ali Que eles têm uma... É só uma bomba, né? Não tem bandeira nem nada, né? Lá o diesel tava 98 centavos Nos poços normais aí ele tava... Ele tava 1,30, 1,28, 1,30 Então se abastecer a 98, tá bom Aí é o canal Não tá rotando ali Já passa, ele vem um passando Acho que já era o dator que pegava Já pegava ali pra dar de forte É isso aí, cambado Curtiu, já sabe Like pra fortalecer a amizade Agora o cara tá ficando ali do meu lado Eu não consigo passar pro lado de lá Então vamos por aqui mesmo Nós andamos mais que eles Se o Eliott aí sair do meio Perce na abuna Já tô vendo a fila ali Até a próxima como sempre Olha aí que treta Fumo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.